Já estamos de volta para mostrar mais detalhes do incêndio que atingiu um prédio na orla da Praia do Morro. A gente continua conversando aqui com o repórter Carlos Souza, que está ao vivo, próximo ao local onde aconteceu esse incêndio, né Carlos? É isso mesmo, exatamente. Elô, a gente está aqui bem em frente à orla da Praia do Morro. Vou pedir para o Maurício mostrar mais uma vez, mais uma vez, perdão, o prédio que pegou fogo, né, em que um dos apartamentos pegou fogo, é esse aqui de três pavimentos. Esse fogo, ele começou por volta das cinco horas da tarde deste sábado. A gente conversou com um morador que ajudou, né, a combater as chamas na cozinha desse apartamento. E você confere agora, numa matéria que eu preparei com o cinegrafista Maurício Oliveira. Aí pessoal, ó, pegando fogo aqui na Praia do Morro, em frente ao quiosque 18. O incêndio começou por volta das cinco horas da tarde deste sábado e assustou quem passava pela orla da Praia do Morro. As chamas começaram na cozinha deste apartamento, que fica no segundo andar do prédio. Roberto mora ao lado e conta como tudo aconteceu. Eu estava fazendo uma manutenção no meu apartamento. Quando eu comecei o estouro, o pessoal que veio comigo estava dormindo, descansando. E a gente começou a escutar uma série de barulhos estranhos, tá, bem aleatório do que seria dentro do prédio. E quando eu saí para verificar, eu vi a coluna de fumaça saindo pela janela. Ele revela que quando o corpo de bombeiros chegou, o fogo já tinha sido controlado pelos moradores. O rapaz do segundo andar, que é brigadista de incêndio, veio, já estava agindo, né, com os extintores. E eu vim ajudá-lo, dar uma assessoria para ele, estiquei a mangueira de água lá para o apartamento. Foi isso, essencialmente, até os bombeiros chegarem. Segundo ele, a suspeita de que o fogo tenha sido causado por um vazamento de gás. Supostamente, o problema foi o botijão de gás e a geladeira. O clique da geladeira ligando para voltar a refrigerar. E quando tinha gás acumulado, então ele se inflamou e o gás, o botijão, praticamente virou um maçarico. Vai ter sido um vazamento de gás. Não, com certeza foi um vazamento de gás, né, mas possivelmente o vazamento de gás. Olha só, o apartamento que pegou fogo foi alugado por um grupo de turistas de duas cidades do norte de Minas Gerais. Seis pessoas estavam nesse apartamento e outras seis em um apartamento aqui ao lado. No momento do incêndio, que aconteceu por volta das 5 horas da tarde deste sábado, ninguém estava no apartamento. Após o incêndio, o grupo, essas seis pessoas que estavam nesse apartamento, foram para aquele apartamento ali ao lado. E eles, muito assustados, não quiseram gravar entrevista com a nossa equipe. Mesmo após o ocorrido, eles pretendem ficar aqui em Guarapari até a próxima quarta-feira, para só então voltar para as cidades de origem. Felizmente, ninguém se feriu, né, e foi só mesmo, dando os materiais, também que é coisa que provavelmente vai ser fácil do proprietário consertar.